Pessoal, o Japa da TV hoje veio procurar uma clínica de estética, porque a gente também envelhece, a gente vai ficando com o rosto um pouco mais diferenciado, o poder da gravidade, né, Gislaine? Hoje eu vou falar com uma pessoa que é especialista nessa área, ela é biomédica e vai fazer alguns procedimentos aqui no Japa, né, Gislaine? Tudo bem? Como é que nós vamos aí? O que eu posso esperar aí de resultado? Olá, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos iniciar o tratamento no Japa com a toxina botulínica. A toxina botulínica tem sido o procedimento mais feito, mais realizado no Brasil, né, nos últimos anos, principalmente agora, que o povo tem buscado muito por estética. Resultado já começa a surgir com 15 dias, por isso é muito bacana, principalmente nessa época, agora que a gente quer ver muito resultado, né? Tem algum risco? A gente fala, ah, vai injetar um produto dentro de mim? Não, praticamente é muito tranquilo, apenas a gente orienta quanto a alergias, né, a algum componente da fórmula. Mas, para isso, é feita uma avaliação antes, a gente conversa muito bem com o cliente. Estando tudo certinho, tudo liberado, a aplicação já é feita na hora. E, às vezes, a pessoa pensar, vou fazer isso quando eu tiver, tipo, eu, cinquentão já, pode começar mais cedo, às vezes, até pela prevenção, né, homens, mulheres. Exatamente. A prevenção é a melhor solução. A partir dos 25 anos, algumas pessoas já têm indicação para começar o botulínico. Vamos deixar aquele convite, então, para quem quer vir conhecer, saber um pouco mais sobre o procedimento. A gente, avaliação, avaliação não tem custo, o Japa é totalmente gratuita, é mais para podermos estar conhecendo o seu rosto e saber se o Botox realmente é indicado para você. Quem quer deixar agendado, já deixa o WhatsApp, endereço. Isso. Nós estamos localizados na Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes, 680, sala 02, na zona 05. O nosso WhatsApp é o 449-99-540-0240. Mande sua mensagem, converse com uma das minhas secretárias e a gente já o seu horário. Isso aí, então, ó. Para eu não perder tempo, eu já vou atirar, porque eu me incomodo, às vezes, me vejo na televisão, né, aquela runguinha, se dá aquele sorriso, dobra, assim. Então, vamos ver aí o resultado. Tenho certeza que vou ficar feliz, né, até porque estou em boas mãos. Então, para você que quer bom resultado, vem para cá, hein, Inovanto Clinic. Inovanto Clinic.